Esse programa está sensacional hoje, está maravilhoso, até com direito a efeitos especiais. Parabéns, Zé Saca. O resto está cá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não é possível, não. Olha o processo! O que é isso? 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 Jesus Cristo, que é maior do que ele ninguém. Obrigado, meu Jesus. Eu renovo a minha fé a cada dia em ti, porque quem fala a verdade vence. Quem fala a verdade vence. Apanha muito. Apanha muito. Mas vence, porque a verdade do dia ela aparece. Se queira, no dia que você perdeu o processo, você vai mostrar. Lógico, a verdade vence. Lógico, por que não? Agora eu tenho que mostrar também que é vindo de lá e eu indicar. Vai ter que pagar, viu? Vai ter que pagar, tá? Não é fácil? Vou processar ele. Não é fácil? Pode processar o direito seu. Agora, perdeu, paga, não sabe? Noites de sono, você me tirou de mim. E da minha família. Mas não tem problema não. Agora chegou a hora de você ficar endividado. Agora você vai ter que arrumar dinheiro para me pagar. E a minha advogada? Não está bom assim? Eu estou quieto fazendo o meu programa aqui. É muito fácil, da boca para fora. Vou processar. Venha. Posso perder? Porra, você. É assim. E a justiça do meu país, eu continuo acreditando nela. Ganhando ou perdendo? Eu tenho que acreditar na justiça do meu país. Processor? Eu também tenho como processar. Eu também tenho advogado. Lembre disso. A gente tem um grupo jurídico. A TV Acrítica também. Eu também tenho a minha advogada, que é a minha filha. Doutora Viviane Caroline. Um beijo. Processor de lá, processo de cá. E vai ter que me pagar, tá? Vai fazer o quê com dinheiro? Vai doar se quer... Eu. O meu dinheiro. Que eu gastei todo em Rivotril por causa dessas peste. Eu. Hein? Dividir com a gente uma... 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 Uma...